Bom dia. Então, sem muitos de alunos, para quem acha que é uma mesa produtiva, para quem não, mas eu gostaria de convidar a professora Inaginal para vir a dançar com a gente. Cheguei, cheguei de Alves de Santos, vamos ver, simplicando, e me lembrando. Sejam me lembrando, me lembrando. Então, a minha meta é a seguinte, nós vamos ter a minha exposição de todos os pesquisadores, mais ou menos 15 minutos, para falar sobre os temas. E eu acho que se vocês estiverem em algum dúvida, em alguma interação, em alguma dúvida, nascem para um momento final, está certo? Então, vamos ter a questão de ativar o cenário, da apresentação. Os pesquisadores estiverem nos convidados para essas questões, está certo? E esse é um pesquisador que a gente está fazendo. Bom dia, então, a todos e todos, vou agradecer o convite. Eu queria saber se falo em português, porque a mesa que me pediu para falar é em português, mas vou falar em português bem devagar, para que vocês possam acompanhar. Mas, se tiver dificuldade, eu posso falar em português, certo? Bem, o termo que eu vou trabalhar com vocês é por relação à água crítica com o uso de indicadores chamados limites aceitáveis de contaminantes em água, inclusive utilizados para definição de critérios de potabilidade e mostrar como isso tem, são paradoxos no campo da saúde. É interessante que esses limites aceitáveis nós vamos encontrar em alimentos, em produção do ar, em ambientes de trabalho, para poder definir se um trabalhador pode ficar exposto, eu não sei quantas horas por dia determinadas concentrações em torno dos químicos, por exemplo, ou então, arroído. Então, esses limites aceitáveis, quando instituídos em água potável, para definição de padrões de potabilidade, eles são limites, por definição, utilizar esse critério de potabilidade, ele é empregado para as armas de consumo, para o consumo humano, isso tem um regramento para se fazer o monitoramento, vigilância, da chamada qualidade da água. O Brasil também tem esse regramento, esse regramento é da responsabilidade do Ministério da Saúde, Então, aqui no Brasil, o Ministério da Saúde é o responsável pelo controle de qualidade das águas de amastecimento humano. Então, é o Ministério da Saúde que estabelece os padrões de contabilidade. Então, esse é o ponto que eu queria discutir com vocês, porque eu penso que é uma contribuição que eu posso dar de maneira crítica, e que é pouco usual se eu ouvir na crítica aos padrões de qualidade de água, ou qualquer padrão de qualidade de ar, ou de alimentos, etc. Porque existe um paradigma do Paracelsus, ou um paradigma de centenário, já há mais de 100 anos, que se aceita como uma opção científica, onde você tem uma relação dose-efeito, ou seja, exposição e resultado na saúde, por exemplo, do ecossistema, em que se trabalha com uma relação linear, em termos de maior concentração, espera-se maior efeito na saúde. E aí, estabelecem, pela toxicologia, se estabelece o que se chama um limite, uma concentração, supostamente, a partir da qual não há risco para a saúde. Essa palavra risco, ela é muito importante, porque risco está na ordem da probabilidade. Isso não é um evento, isso não é algo palpável, isso é um cálculo matemático, o dano dos cálculos probabilísticos, que se utiliza para inferir dano no futuro. Então, só isso, só esse aspecto, ele já é um aspecto extremamente controverso, do ponto de vista, vamos assim dizer, do seu, da possibilidade de previser o futuro com base em eventos ocorridos no passado, cujo contexto normalmente não é internalizado na análise do risco. Quanto mais previser o futuro, cujo contexto se quer, se conhece. Então, essa já é uma questão bastante controversa, porém, com base nessa ideia de limite, que é aceitável, se estabelecem, por exemplo, estudos toxicológicos, em que, por exemplo, as cobaias são expostas a concentrações de determinado produto, determinada substância química, e quando 50% dessas cobaias morrem, nós encontramos a dose mental, 50, se chama assim, que é, então, um limite que depois é extrapolado entre espécies, e para humanos, por exemplo, se multiplica por mil, e é uma estraculação de massa corpórea, e você encontra, então, um limite aceitável de exposição humana a aquele produto. Bom, então, essa é a lógica desse, da construção dos limites, dos parâmetros que são utilizados para critérios, no caso, de potabilidade da água. É a mesma história para todos os limites utilizados, como eu falei. Então, o que acontece? Nós temos na nossa portaria, que foi recentemente revogada, porque ela foi, ela deixou de ser uma portaria específica para a qualidade da água, e ela foi integrada num conjunto consolidado de leis ou de normativas aqui no Brasil, dentro do sistema de saúde, por exemplo, estar junto com a academia da cidade, saúde mental, junto com uma porção de coisa que não tem, inclusive, nem se dá à vontade de ter juntado tudo isso num acaboço legal em que a portaria perdeu sua função específica. Ela foi consolidada num conjunto legal pelo Brasil, que eu suponho que, e ainda dentro de um processo de municipalização, eu tenho a impressão que isso precisa de uma reflexão do ponto de vista da vigilância mesmo de saúde, na medida que a água dela é um elemento fundamental, um elemento da vida fundamental que é o seu proteção, e eu não sei se essa não é uma estratégia, estou aqui colocando como dúvida, seja não é uma estratégia para diminuir os processos de regulação no sentido de proteção em favor, por exemplo, das contaminações industriais e do agronegócio na agricultura. Então, porque é muito estranho você quando lê a consolidação, a portaria de consolidação, que agora em doba também a antiga portaria de portaria da água, é misturar alho com o galho, como a gente diz aqui no Brasil, não tem muito sentido as coisas, talvez seja apenas para uma definição financeira de ponto de repassar para os municípios para fazer a vigilância, mas eu realmente é bastante é bastante eu vi pouca discussão porque é recente esse processo, vi muito pouca discussão aqui no Brasil com relação a essa nova legislação para a qualidade da água. então voltando ao ponto crítico que o meu tempo está acabando eu queria apenas mostrar para vocês uma das implicações de termos esses limites aceitáveis. Primeiro que eles dependendo de estudos futuros você vê vai demonstrar por exemplo que está acontecendo ocorrendo doenças relacionadas à exposição e aí é necessário reduzir esses padrões esses valores para valores menores isso daí é um histórico se a gente pega a evolução de todos os limites os padrões de qualidade a gente vê que com o tempo diminui porque existem evidências epidemiológicas que vão mostrar efeito na saúde e ninguém responde pelo passado ninguém vai dizer que aquelas doenças ocorridas por disposição por um limite por inclusive considerando limites aceitáveis ninguém responde por essa por essa distância e isso tudo em nome de um valor científico disse que esses valores são científicos são dotados em função dessa concentração calculada com os ratinhos e depois extrapolada para um anjo por exemplo isso isso é entendido com sentido quando na verdade a gente vê os critérios mútuos em função de evidências que vão aparecer no futuro então a gente percebe claramente a falta da incorporação do princípio da precaução na adoção desses limites aceitáveis de contaminantes e com base obviamente a uma protelação em estudos culturais que a gente sabe são muito difíceis de serem realizados em populações especialmente em contaminantes ambientais em alimentos e em água também são muito difíceis então o princípio da precaução não é adotado no estabelecimento desses limites então esse é um ponto o outro também é descontaminado de contaminantes químicos eles quando são calculados esses limites eles são calculados num só que no ambiente eles estão em mistura e eles não são avaliados em termos da potencialidade de aumentar a toxicidade em função de interações químicas não é integralizado o metabólico que às vezes é mais tópico do produto in natura e na natureza esses produtos são são biocratados são biomanificados são indo na cadeia alimentar eles são transformados pelos peixes pelos saltos pelo ambiente que você tem ecossistema uma série de interferências e isso nada é levado em consideração e por último eu queria problematizar também mais um outro paradoxo muito importante para nós de fronte da saúde pública que é o Ministério da Saúde ao mesmo tempo que é responsável pela danação dos padrões de qualidade da água e pela fiscalização o Ministério da Saúde por exemplo entre em contradição ao primeiro não fazer avaliação de impacto desses padrões na população mediante monitoramento e vigilância mas entre em contradição também por adicionar lá vestidas em água contável ou água destinada para o controle vitorial esse ponto ele é muito caro para nós em vez de crítica porque nós temos por exemplo aqui no Brasil há mais de 30 anos o controle vitorial que utiliza sistematicamente lá vestida em água sem resultado nenhuma eficácia para o controle por exemplo das árvores viróis então no caso do dente a gente teve um mosquito que antes ele estava restrito numa região do país hoje ele está difuso para todo o país e você tem os quatro vírus circulando então não resolveu o problema de controle vetorial não resolveu o problema de controle de doença são toneladas e toneladas de agressivos que são adicionadas na água de bebê na água destinada ao consumo para alimento para cozinhar para beber etc e então nós temos uma questão por exemplo aqui recentemente no nordeste do Brasil principalmente a entrada de mais outros vírus de organização da pirose caso da zika do chico imune que se somou ao problema do dente que tem em comum a transmissão pelo aéreo de saígico e então tem uma intensificação do uso de lavecidas em água e para consumir isso é uma contradição do próprio Ministério da Saúde porque inclusive esses lavecidas não entram nos critérios da contabilidade além de não estou nem falando do problema de uso de de insecticidas para combater um inseto adulto que era no Brasil que está sendo utilizada uma lation uma lation é um carcinógeno potencialmente carcinógeno para o mundo recentemente há dois anos classificado como 2A pela IA juntamente com o linfosato e daí o linfosato tem um limite de aceitabilidade na água nos critérios de importabilidade e enfim nós temos essas contradições não estão para a saúde mas o que eu quero chamar a atenção é que essas contradições elas estão justificadas em função de se aceitar limites de tolerância para a exposição considerando que essa é como se fosse sim e ao mostrar para vocês que isso eu coloco o caráter científico completamente em questão isso não é não se sustenta do ponto de vista científico você subordinar a saúde que ela é uma resultante complexa de uma série de condicionantes ao indicador da química analítica porque obviamente concentração em massa sobre volume então você pega um indicador da química analítica e faz uma inversão de complexidade diz que se as pessoas se expuserem abaixo daquele limite portanto desconsiderando inclusive que tem biomagnificação bioacumulação biotransformação que metabolites podem ser até mais tóxicos que um produto ou inclusive interações entre esses produtos que estão misturados e não são analisados no estudo a gente vai ver que não tem nada de sentido nisso apenas isso é interessa dizer que aquilo que é esse paradigma do Paracel da relação dose e efeito eles dizem o seguinte a pessoa pode morrer enquanto beber água também se a pessoa se afogar obviamente morrer da água e beber da água vamos dizer chega-se a esse extremo de limite e de guionia para sustentar a ideia de que a dose que se posta essa relação linear que orienta a construção dos limites aceitáveis isso é tudo que a gente traga então é uma é assim então eu trago essa reflexão para vocês porque é muito pouco usual se ouvirem os toxicologistas os endocrinologistas a própria saúde pública se fazer essa crítica então para nós como uma contribuição ao debate porque me parece que para introduzirmos o princípio da precaução temos que questionar o modo o modelo de construção dos limites aceitáveis para parâmetros de compatibilidade de água e inspirar Obrigada. 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 de empresas extranjeras, mais que nada em os sectores de eletrônica, automotriz e química. Então, como evidencia dessa contaminação industrial, temos um estudo importante no Instituto Mexicano de Tecnologia de Lado, que detectou que entre 87 e 94% de as empresas que descargaron a Luís Santiago de 1,5% incumpliando a normativa mexicana e detectaram, ao mesmo tempo, 1,090 substâncias químicas volátiles e semivolátiles em descargas ao rio ou directamente ao rio. Então, qual é a lógica deste sistema que permite que isto persiste? Pois, eu entendo que a corrupção institucionalizada e ao meio das multinacionais. A corrupção institucionalizada parte, primeiro, de um sistema reguladoralmente débil, a Comissão Nacional do Agua, que é a encargada de realizar as inspecciones a este tipo de descartas, tem uma capacidade tão baixa de inspecção por o número de usuários, um universo de meio milhão de usuários por uma concessão de inspecção ou um permissão de descartas, que tardaria mais de 60 anos em poder inspeccionar a cada um dos usuários de as áreas nacionais do país. E em Jalisco, vendo as inspecciones que se han realizado en os últimos anos, informando em cuenta que há 40 mil usuários por um permissão de descartas, em este estado, tardaria em 123 anos para inspeccionar os usuários em Jalisco. E, além disso, há outras formas de descartas, como a notificação por anterioridade, etc. Vou me permitirme ler esta citação de pouco tempo de la órbita empresarial, porque me parece ilustrativo ao entrevistar a um encargado de uma fábrica química neste corredor industrial, em vez de 7, a autoridade dizia, de la noite e de la mañana nos aparecieron novas leyes ambientais que nunca antes as debemos ter ido, e o governo nunca temido, nem naquela então, nem agora, a possibilidade de verificar que as leyes sejam cumpridas por os industriais. Também em outra fábrica química, neste mesmo corredor, falava de quando chegavam a inspeccionar os de a Comissão Nacional do Água, a Comissão Nacional do Água, a Comissão Nacional do Água e a Comissão de Proteção do Ambiente, e que ela dizia, se dizia, não está descumprindo, dizia, há outras vezes um sobrecosto quando se sabe de parâmetros, e então se trabalha com eles de alguma maneira, se tem que negociar finalmente, que me conviene, pago ou melhor, invertir. Então, muita informação sobre as prácticas industriais no país sobre a través do auto-monitorial, esta informação que se recebe de parte da Comissão Nacional do Água não é revisada, digo, dito por os funcionários em colávão, que o recebe e não é considerada trateada. A regulação também é outro ponto clave, há uma norma de descarga única que não foi atualizada em mais de 20 anos, que é biome, se pode dizer, porque não contém de todo um parâmetro que milha de substâncias orgânicas tóxicas. Por a mesma Secretaria de Medio Ambiente e Recursos Naturales, se tem considerado que tem um impacto único, que não se cumpre e que representa a livre descarga de contaminantes. Sin embargo, para que isto se cambie, tem que passar por um conceito de normalização, onde a metade dos integrantes são associações e câmeras industriais. Então, há enfrentado uma grande resistência do sector industrial, porque o sistema, como está diseñado, é uma organização de temas ambientais por consenso com os sectores industriais. Eu acho que não queda muito tempo para falar sobre o mito das multinacionais, mas vou mencionar qual é a essência da ideia. A essência da ideia é que existe este mito de que as grandes empresas transnacionais por contar com as certificações internacionais e sistemas de gestão ambiental internos cumprem com os estándares ambientais mais altos que o que obriga ao cumprimento legal em México. Na investigação, há um análise perceptível de várias grandes empresas deste cobrador para ver como não se sostém este mito na realidade, tanto por os cumprimentos de uma atividade americana muito forte no histórico nos últimos anos por parte destas empresas, assim como por revistas com os mesmos atragados no sentido de que não têm um compromisso real ou alguns estándares mais além da legislação ambiental. Então, a corrupção institucionalizada não busca referir-se a atos ilícitos de funcionários individuales, busca poner de relíquia a lógica que se me faz a configuración do sistema de regulação ambiental de México, um sistema de monas lances escasamente vigiladas e aplicadas, dependente da auto-monitoria ou da auto-regulación, e onde se é empoderado a se for cuidando a formulação e modificação das normas ambientais de maneira que existe a captura de la torre. Então, se trata de um sistema que normaliza e invisibiliza a atividade contaminante, assim como a legislação ambiental em geral, e é parte fundamental do que dá residencia ao fenômeno de la recuperação industrial do Rio de Janeiro. E este quinto de los multinacionais que está basado en uma falance tem uma funcionalidade importante porque justifica um sistema basado em a auto-monitoria ou em a auto-regulação. E me parece que é importante esse tipo de análise, não só um análise estadocêntrico, mas um análise importante dos atores econômicos. E, finalmente, neste tema de la mesa de os direitos e de que as as medidas de origem, considero que a restauração do Rio está luchando por a restauração do Rio e, finalmente, um sistema que está basado em estandes dobles aplicados por estas corporações nacionais e que, além da lógica de crescimento econômico predominante, não são asimiláveis as estratégias atuales de exerção desta zona na economia nacional e global e não são aceitadas de uma falta de tecnologias e recursos ou de seu problema principalmente dentro do tecnológico e financiero, mas de vida de decisões econômicas e políticas que valorizam o ambiente, neste caso, o vida do Rio, e valorizam as vidas de certas pessoas, em particular, os homens e pessoas pobres que vivem nesta zona periurbana e ao largo deste rio. e te abençoe. Gostaria de agradecer muitas informações importantes e também acredito que não tem um tempo maior para que a gente consiga acelerar todas, mas a gente deixa também um espaço aberto para as perguntas e acredito que também os espaços de corredores e os bastidores estão também enganadinhas mais, né? Passa da lavada para que você cheguei e dê la pra ver. Bom dia a todos e a todas acabei de falar um pouco de Deus a gente vai falar um pouquinho da experiência do nosso projeto é um projeto que eu tenho assim é um projeto que tem a contribuição de várias instituições na verdade, né? Então, vamos lá. E falar um pouco exatamente dessa história então, Bia já deu uma introdução com uma série de coisas que eu vou falar aqui que Bia já já vou passando um pouquinho a gente pensar a nossa saúde nesse contexto que a gente está das arborvioses aqui no Oeste e mais especificamente na região onde a gente mora em Capimegrande o coordenador do projeto é Sida Odal que está aí o nosso projeto ele se chama Tecnologias Sociais e Atenção Ambiental para o Controle Tentorial da Amorvirose promovido a saúde e a faculdade de vida e a sanidade do Caralhão então a Amorlia já abordou esse modelo do controle químico é um modelo que não funciona já tem muito tempo e não funciona então o que propongas a gente pode apresentar para que exista um novo modelo de prevenção a essas arborvioses então aqui só o ponto de agir geral do nosso projeto que é promover a saúde de qualidade de vida e ações inovadoras de formação para a gente trabalhar em parceria com as escolas para a educação e trabalhando na parceria entre a educação e a saúde as escolas e as secretarias de saúde desses municípios com os desafios que a gente tem como o Ia já abordou também a questão desse modelo de controle territorial que ele segue a mesma lógica do que é utilizado na agricultura a gente trabalha no atendimento em curso da ecologia então essas discussões a gente tem feito o tempo inteiro e essa história de controle do químico ela é necessária então no caso da agricultura é necessário para bater a fome que é uma falácia porque o mundo sabe disso mas vem sendo emitido desse discurso ao longo dos anos e na saúde econômica para salvar uma unidade das epidemias então também como Ia já abordou aqui é um discurso que a gente vem sendo emitido e que não tem sustentabilidade então é a mesma coisa eu vou incentivizar que eu gosto de ter início o período das guerras nas grandes guerras na verdade foi uma mudança a tecnologia que é utilizada na cabeça então para onde é que vai essa tecnologia vamos a interpretar a agricultura a filosofia e a evolução dele um controle que foi iniciado há mais de 30 anos que de lá para cá se a gente for observando a organização que é que mudou só os bebês literalmente sempre surgindo epidemias novas a população sendo exposta os trabalhadores do mesmo jeito os agricultores a agricultura e a agricultura que os trabalhadores que trabalham diretamente com o controle editorial também sendo expostos que são tóxicos e aí não só a população o controle do MWS os trabalhadores a população e o meio ambiente como um todo então essa chave vem para contextualizar esse o espírito que manda um ponto de tudo mesmo com tanta utilização de bebês dizem para a gente que funciona então a proposta do projeto ela surge de alguns precipícios um essa questão exatamente na relação sobre doença geralmente ela é pensada nas políticas oficiais de saúde na ação dessa pós-fata ou seja deixa acontecer deixa adecer e a gente vê o que é que faz e aí o desafio então os próprios tratamentos na saúde são muito fortemente ligados ao tratamento tímido ou aos medicamentos de uma forma geral inclusive a baia e a moção é uma coisa só então eu tiro veneno eu consigo e eu mesmo vou te dar o tratamento eu vou te tratar depois e também o outro que eu acho é a estratégia de enfrentamento por problemas se concentrar nesse discurso que deram então quem conhece as propagandas as campanhas que tem em relação ao quanto a baldeurosa e a terra como um espírito vamos falar como um espírito as próprias imagens as fotos que são invulcadas nessa época a gente diz que se ligue mesmo e ao mesmo tempo as pessoas que são mais filmizadas são as pessoas que são consideradas por piadas então eu não tenho água na minha casa eu tenho que acumular eu vou mostrar algumas imagens aqui pra vocês Eu tenho que acumular água de alguma forma, a gente não vive sem água, a gente pode viver com muito pouco, com pouco alimento, quase nada de alimento, mas sem água ninguém vive. Então, como é que essas pessoas, em determinadas condições, que não têm um abastecimento contínuo de água, elas vão armazenar de qualquer forma? Então, se eu morasse em uma região, em muitos municípios onde a gente visita, eu também iria acumular água da forma como as pessoas acumulam. E aí, essas pessoas são as culpadas, inclusive a própria pessoa que a gente escuta, das pessoas que trabalham lá, como agentes de controle de atemia, aí não tem que ter esse mesmo discurso de que a culpa é da população, porque é ela quem faz o mosquito para o Nicará. E aí, isso aqui também é um pouco que eu queria abordar, mas quando ele deve ter uma região convencional, que a gente vê utilizando há um bom tempo, que ele não dá conta de responder com certas coisas. Então, a gente não consegue, trabalhando com a região convencional, a gente não consegue explicar essas relações que exigem, os sistemas sociais, os pontos de viver, a saúde da população, entender a distribuição, a população, a expressão humana, os processos que são perigosos, entender as distintas vulnerabilidades, quando a gente trabalha lá nos municípios, a gente está dentro desse projeto, e que surgiram vários outros projetos de iniciação científica. Então, a gente está com um trabalho com o ver da saúde das pessoas que estão lá trabalhando em controle de anemias. E essas pessoas também estão expostas o tempo inteiro, então, tem também as suas vulnerabilidades, como população e como trabalhador na saúde. Compreender essas relações entre saúde e natureza, os impactos sociais, conhecer a sociedade para que a gente possa ir ao nível, ser instrumento de transformação social. E isso é a tecnologia profissional, ela não vai responder. Então, trabalhar com a proposta da determinação social, da saúde, também da doença, a gente consegue construir uma nova ética para tratar a saúde coletiva, a ética de bem viver, a ética da qualidade da vida, e propor novos horizontes para a saúde. Porque também não adianta a gente chegar a detectar uma série de coisas erradas e a gente não ter propostas para tentar transformar nisso. Então, o grego, ele traz algumas questões, né, que a gente, ao longo do nosso projeto, a gente vem discutindo isso, né? Se há realmente espaço para a vida nesse sistema social, que é centrado, indústria, é ganância, é produtividade, né? Alimento é mercadoria. Alimento não é alimento, é mercadoria, né? É um mero começo, né? Os modos de vida dos sistemas, né? Então, o grego é a acumulação acelerada em dois, é isso, tanto nas densidades ou no topo. Será que isso permita a qualidade do direito da saúde? Se a gente pensar que direito a gente tem a saúde, fica aí a grande dúvida, né? E qual o papel que a epidemiologia? Sim, essa crítica, não mais a profissional, ela tem feito essa civilização, que a gente tem com a civilização centrada na mão, que não é na vida. Então, essa imagem aí, é claro, vem essa história daquilo, né? Você vê o nome. Primeiro que a gente não vê, né? Uma criatura trabalhando com esses aparatos que eu vi, nem na cidade. E mesmo que isso, a gente sabe que isso não é uma proteção. Na verdade, eu tenho que dizer as substâncias que estão sendo utilizadas, né? Se espera, então, que as ações sanitárias de proteção a saúde sejam realmente de proteção a saúde, e não de situações que eu não conheço sempre de proteção a saúde para a população, como potenciais danos para a nossa saúde, é um elemento que é um grupo. Então, aqui, eu não vou ler, né? Mas é só para a gente ter um pouco da realidade dos municípios, como eu já falei um pouco. Então, o que é que a gente encontra nesses municípios? É a intermitência do município de água, né? E ele evidencia, obviamente, uma série de situações, como eu falei. Quando tem água no ponteiro, as pessoas acumulam qualquer vasilha, qualquer reservatório que possa acumular, as pessoas vão acumular. Essa água também, que vem dos carros pica, né? Que geralmente é o meio que eu escolho dessa água para as pessoas. É uma água também que vem sem tratamento adequado, que é uma das pessoas também vão dar resposta aos riscos que são biológicos, né? Sabe? Com muitas vezes contaminação biológica. Então, as riscos que são de contaminação líquida. E também a ideia, como eu já falei, né? De que as ações de saúde, elas são acertadas no nosso filho. Então, não há um trabalho de formação que envolva todo mundo, que envolva a educação e saúde para que a gente possa pensar em mudanças para isso. Aqui seria um modelo de distribuição de água, como deveria ser. Isso aqui é o que a gente compra, isso aqui é um dos desafios que a gente tem no contexto das abogiosas, onde a gente está trabalhando. Esse aqui é um papel pequeno, tem situações bem mais complicadas do que é isso. O outro lado também, também não há coleta e tratamento de água. Isso aqui deveria ser um pouco correto. Isso aqui é o que a gente compra em várias regiões do nosso país, não só lá na Paraíba. E, além disso, a questão de... Os municípios que a gente está trabalhando são municípios que têm uma produção, um agro-microforto. Então, além da disposição que essas pessoas têm, o mundo dos amicílios que estão sendo utilizados, essas pessoas também estão consumindo a água que vem com contaminação pelos agrotórios que são desequilibrados na agricultura. Então, essa vez, esse cartaz aqui da campanha, que é uma organização pela vida, né? Frequentemente, se nós não servem material de divulgação da campanha, para que a gente alerte para isso, né? Para que a gente saiba a qualidade da água que a gente pega. E aí, casando também, parece até que a gente tinha combinado antes, o que Lia falou sobre a história dos limites, para além das complicações que Lia já comentou, né? Que eu consigo entender esse limite aceitável, ainda tem isso, né? Esse estudo, que é uma pesquisadora da Alonso, que saiu no ano passado, ele faz a comparação, a geografia dos aeroportos do Brasil cumprir as conexões com a União Europeia. Então, além da ideia que a gente tem, que esse limite não é aceitável, ainda para completar, no nosso país, esses limites são bem maiores do que é aceitável na União Europeia. O que for usado, por exemplo, né? Que é o que a gente mais suja nós, 5 mil vezes maiores são limites aceitáveis na água que no nosso país. controle químico de vetores, né? Então, quais são os produtos que são utilizados, quais são as substâncias que são tóxicas, né? Geralmente, aqui, a forma como ele é definido, né? São para matar lapas e insectos adultos, mas que a gente também está ingerindo. Por quê? Essa água que as pessoas reservam nas casas, tem... vai ser colocada no produto químico lá, porque as próprias pessoas pedem para ser utilizado, né? Esse modelo da guerra, né? A guerra contra as fracas, a guerra na agricultura, né? A guerra contra o hospito. E o que a gente encontra aqui é lá, percebi. Já que vários momentos que a gente teve, né? Que a gente chama das escutatórias com os agentes de controle de venebrias, com os agentes de comunidade de saúde, né? Então, a gente vem encontrando uma série de relatos de problemas relacionados à utilização dessas substâncias. E eu deixei, propositadamente, o último, né? Que é contraditório, para a gente ter uma noção de como essa cultura do veneno, ela está tão forte, tão presa a nossa sociedade, as pessoas perdem a utilização do veneno. Eles se sentem seguras e, claro, quem é que está produzindo veneno, né? Que é a maia, que é uma coisa que produzir esse medicamento. Então, falsa segurança às pessoas. E isso, para mim, me dá um custo muito grande, né? Como um profissional da área de saúde, chegar nos locais onde a gente conversa com as pessoas, e os próprios agentes de comunidade de saúde, eles falam para a gente. Ó, quando a gente chega e vai fazer a oportunidade, a pessoa diz logo na porta. Se não tiver oposinho, nem precisa entrar. Quem tem que coloque aquela falsa segurança para ela, né? Na água, que ela vai utilizar para beber, para preparar alimentos, né? Para cuidar das crianças. Então, uma alternativa mais adequada seria realmente o chá de mudar essa forma de ação, né? E a gente sabe que o problema não está lá no espírito, o problema não está nessas pessoas que precisam acumular água de qualquer forma. Então, o problema está, porque a gente não tem o saneamento ambiental, não é claro. Isso é o que está sendo visto, né? E aí, para a gente refletir um pouquinho, né? A rei que eu caçou ontem, a preparação essenciosa. E eu gosto muito dessa imagem, porque fica a sequência com a gente. Será que a gente pode, no meio, travar essa guerra contra a vida, sem se destruir, porque a gente está se destruindo e sem perder o direito de ser chamado de civilização, né? De ser chamado de civilizado. Tem outra frase dela aqui, mas eu não compreendo, porque já disseram que o outro acabou. E aí, só para fechar, a gente fazer uma reflexão sobre como está a situação do nosso país, investimento para a educação, investimento para a saúde, né? E como o nosso país, ele é centrado na história de cada coisa, né? Aí, como o nosso Museu Nacional já viria sendo anunciado, o Fantasma já era anunciado, né? Há tanto tempo, né? Conseguiu uma verba de R$ 10 milhões em 2014, mas o governo não aplicou essa verba. Então, aconteceu o que aconteceu, né? Ainda dói demais da gente ver isso. E aí, ontem, o ministro anunciou uma liberação mediata de R$ 10 milhões para o José do Chico, por exemplo. Enfim, não precisa dizer mais nada, né? Exigem várias formas de a gente, né, violenta, de a gente se calar ou de calar, gente. Uma delas é o discaso. O discaso está sendo aplicado no nosso país em várias áreas. Mas a gente precisa ter esperança, né? Então, nosso trabalho é uma agroecologia. A gente precisa continuar tentando que é possível mudar essa realidade. Muito obrigada. Aplausos 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 Obrigado. Bom, o caso, então, é um caso de amparo de direitos, uma mensagem do resgurro indígena a Bolívia, em Colômbia, em Colômbia, em Alquilhanura, em Colômbia. Intentaré, então, apresentar o caso, abordando os dois pontos, um objetivo da descrição do caso, a linha de tempo do processo, quais são os direitos da disputa, as considerações específicas e alguns comentários finais. Então, basicamente, o objetivo de mostrar e compartilhar com vocês um caso de amparo de direitos da comunidade, no contexto dos interesses virais claramente vividos. Por um lado, os interesses vitales da comunidade e, por outro, os interesses econômicos de uma empresa exploradora de petróleos em esta zona de Colômbia. E como ali, em esse contexto, essa rivalidade de indígenas, apagam as funções ou contradicções institucionais que coexistem em uma empresa capitalista como Colômbia, em Colômbia, em Colômbia. Basicamente, esse resgate indígena, então, se chama Avalida e pertenece a uma etnia ancestral chamada Situani. A gente, eles, 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 eles adjudicou um resgardo em 1795 pares, a extensão, no ano de 1991, foi o Distrito Colômbia da Reforma Agrária, que existia nesse momento, no poder já não existe. Estamos falando de 139 famílias, segundo o censo do ano 2013. Este resgardo se unica, então, em dois outros sistemas, que são a sabana de antiga lula, que é a colômbia, que é a colômbia, e o bloco a rojo, que é o ecossistema acuático, que é um estudo durante a demanda. E também com os afluentes e unidades conectados com este vídeo. Há que dizer que a etnia Situani surge de uma migração de o que eram as famílias anahuas, que vêm desde Guayanas, que é o ultimo todas as Guayanas, e chegam até Colômbia e Arizona. Basicamente, eles se moram nesse território. Na época da conquista da colômbia, estas famílias anahuas no van a ser décadas recientes, são 20 centímetros. E, de isso, estão assentados, pois, aqui, no 94, que eles describem no 91. Um pequeno mapa para que nos subiremos. A antiga lula colombiana é uma região de aproximadamente 4.5 mil hectares, está aqui nesse óvalo rojo. E, à direita, vemos o nosso irmão físico na mesma região, e no ponto rojo está ali óvalo rojo, na zona onde se ubica este lugar. E, por isso, o centro está mais ou menos. E, por isso, o centro está mais ou menos. O centro está ali ó até a cidade. E, por isso, o centro está ali ó até a cidade. E, por isso, o centro está ali ó para a defensoría precisamente dos derechos fundamentais de os cidadãos colombianos e unidade dos grupos sociais no país. Está em assunto todas as instituições do Estado que estão involucradas aqui, o Ministério do Interior. A parte superior é o Ministérioplace de Minas,ards e Energia, o Impoderre, o Municipio que é o Territorio Político Administrativo de Póra, del Instituto Reyr Şey 14. O característico FPreco revossa. E a Corporacion ambiental de la Macarena, que é o Depertura ambiental regional. Está o Ministério do Ambiente, Desenvolvimento e Estudio Sustentável, a Agencia Nacional de Hidro-Cardudos e, em esse color um pouco mais beige, está a empresa explotada de petróleos que é COOPOR, ou seja, que é a demandada da este processo. Esse projeto de explotação de petróleo, então, basicamente, se desenvolve em um campo que se chama campo de explotação oceanólica ou arroja. A empresa inicia a explotação e sísmica de ano de 2002. O Ministério do Ambiente e Desenvolvimento e Estudio da licença em um campo que era em ano de 2002. E nesse momento, que começa a acontecer uma afetação por o desenvolvimento do campo de petróleo. A segunda etapa de produção do campo inicia em 2009. E essa segunda etapa já se corre a apenas 1% de quilômetros, que é um ecossistema com o qual, tradicionalmente, está em um estado internacional, onde houve muita desorbididade, uma entidade de alimentação, mas também em termos de quilômetros e sermóminas, própria da estrutura e da sua bem-estar. Eles alegam que o programa de vida, todos os anos que se mudou a partir do campo de petróleo, e que é toda uma carga de lodos e produtos químicos de extracção, que geram uma contaminação massiva de as águas, e a alteração da alimentação da economia. A direita vemos agora que é uma muestra de as estrelas que eles fazem, pedidos com vidros de vitales, na parte superior da sua capa do canasta, e abaixo vemos que é um milha de uma das suas estrelas. Interessante aqui mostrar esta linha de tempo, porque aí eu vejo como vai servir para mostrar como, inclusive existindo instrumentos constitucionales claros para a defesa de direitos, o poder abordar estes instrumentos e estes preços que foi um milagroso de vida. Fíjense que se dá licença ambiental desde o ano 2008. Em ano 2014, o defensor do Pueblo, representando a Alainia, impõe uma tutela ante o Tribunal Superior de Alainia, licença que é um tribunal que é um milagroso regional. Em ano seguinte, o Tribunal Superior de Alainia e licença de uma sentença positiva de amparo do que é um milagroso de justiça da comunidade. Em ano seguinte, a segunda sentença, a Corte Suprema da Justiça, a Corte Suprema da Justiça colombiana, não reconhece esses direitos. A Corte Suprema da Justiça, Então, todas as falências da Amorato Estatal também vão começar a documentar e dar o vício a todo esse processo de justiça presidimental. Então, o órgão máximo da justiça colombiana, que é uma corte constitucional, em sua sala de revisão de tutelas, precisamente revisa essa tutela, e é aqui quando nos chama a nós, a final do ano 2016, eu era naquele momento diretor do Instituto Sinal, nos chama como perito externo para que opinemos sobre uma parte do processo, que era a caridade da evidência técnica que havia a chegada da companhia para demonstrar que eles não estavam afetando os modos de vida da comunidade indígena. Miren, então, que han passado nove anos de afetação, porque finalmente são nove anos de operação do campo tecnológico, e nos últimos três anos que no desenvolvimento o processo jurídico, finalmente o processo jurídico cesa com a revocatória da Corte Suprema da Justiça, mas que novamente retoma a Corte Constitucional, que é a parte da administração jurídica do país. E, finalmente, quando nos gravizamos, então, a experiência pública disponível foi uma experiência, ..., pois é uma experiência feliz, mas... ..., nós temos muitas e primorões, então, a Clapha com a revista da Corte Suprema da Corte Constitucional, que já estava me deixando o que não havia naquina Rangel de Evidência da Corte Constitucional. Eu quero falar agora dos direitos em disputa na hora do tempo e quero antes fazer como uma claridade que a legislação colombiana é muito importante o problema que temos na nova Constituição da Cotera que é instaurada como uma acção ou como um recurso que se ejerce igual que o cidadão colombiano pode exercer esta constituição jurídica para restaurar os direitos fundamentais e é, digamos, um processo mais expedito para restaurar os direitos e não tem que ir em todo o equipe e o caminho, digamos, fundido ou nada do mal as comunidades cínticas, además, disponen de outro mecanismo jurídico que é a consulta prévia que é um direito fundamental que a legislação que os direitos cínticos têm quando se ven afetados os territórios por qualquer tipo de actividade e, digamos, projetos, obras dentro dos territórios e o que busca este instrumento e, então, proteger a sua integridade cultural, social e econômica e garantizar o seu interesse a participação e aí eu tomo textual dos filhos dos filhos que poder analisar a parte da direção técnica e de como se instaurou a tutela e, então, o que se busca é o direito à vida, à determinación, à autonomia e à participação dos filhos indígenas, e, então, o direito à consulta prévia, à vida virna e ao meio ambiente sano, todos esses direitos de terceira geração de conservadores que são evidentemente econômicos. Entretanto, a empresa petroviária, que é o que dizem que são suas atividades econômicas, distribuções e proteção de petróleo, algo é claro que são doente de emprego, em uma zona, mas realmente ninguém trabalha com o trabalho com o trabalho com o trabalho com o trabalho com o ambiente de petróleo e de outra zona. E aí está o problema jurídico que não vou ler, mas é basicamente isso, como é essa realidade de direitos de determinar, então, se há alguma afetação da diversidade intelectual dos membros de esta área, como consequência do desenvolvimento de uma atividade de exploração e exploração do petróleo, em um parque dedicado a uma distância que está entre 5 e 25 quilômetros apenas do que é o 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 que é. A Corte, então, que dizem isso, como quatro coisas grandes e centrais, mirou casos de jurisprudência da Corte Interamericana de Derechos Humanos, com situações similares, mirou casos nacionales previamente em Colômbia, mirou a aplicación do princípio de precaução de este tipo de situações, o tema de Corte Interamericana, e me pediu conceitos a duas instituições reconhecidas no âmbito nacional, ao Instituto de Colômbia de Antetologia e História e ao Instituto Sinara, que é o Instituto de Universidade do Direito e do Instituto de Universidade do país, para que, para obrar a violência técnica que havia ajudado a demandar. Aí está o que é o conceito, então, o Instituto de Colômbia de Antetologia e História, que, efetivamente, que não se tive conta que esta explotação petroviária estava muito cerca, e o que era 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 previa para esta COMMUNANGENTE, desconociendo, então, toda a imposição dos valores estruturales que haviam aliado este sol del prediceino. Entrezando a nosotros que... Algo 어ib ridge, o nesse trying que tá sogar com muito eficiente em que a muita informação necessária está noυficiente para concluir limitada a certinha e setb-able que o meio essere libre contra nikasi perdidosos como a BRX. que se abençam altamente mais evidências. Aqui, um pouco, eu vou ler alguns de os argumentos que a Corte tomou do peritáculo técnico, é que só um estudo sistemático garantirá que uma maior confiabilidade da equilíbrio a esta empresa, não é a comunidade única na zona, e é por esta incertidumbre intensa que plantear uma necessidade de utilizar o princípio de propósito, porque, ante a no evidencia clara, sempre, não é pregada a proteção da saúde e do bem-estar de as comunidades. E também, então, inclui o propósito cultural, arqueológico, político-organizativo e as tendências de desatório da comunidade. Estou de novo este processo, este é simplesmente os hitos principais do que eu tento de resumir. Que diz a sentença, então, que é o final da a honra do Corte Constitucional, provocou a decisão da Corte Suprema da Justiça, que irá anulado e validado a reconhecer esses direitos e lhe reconhecer novamente os direitos fundamentais invocados ao desvado. E ordena os ministerios que estão ali listados e a licença nacional de licenças ambientais, analizar o necessário para disponer seis meses de estudios técnicos e donos para determinar o impacto real sobre a comunidade, exigir a la Defensoria do Pueblo e a la Procuraduría de la Nación acompanhar este processo. E, ademais, dizem que devem invitar novamente ao perito técnico como garante, digamos, da parte técnica do processo. E, sobre todo, a elaborar o processo consultivo com a comunidade, a fin de mitigar as expectativas por meio da compensação dos anos sufridos. Bom, aqui nos comentários para ir terminando. Fíjense que, como disse Alain, na introdução, a tal de tremer os instrumentos e os mecanismos públicos para fazer estes produtos de maneira correcta, compreendente. Sempre poder intentar buscar uma maneira de desenvolver o conhecimento. E isso é o que dizem o primeiro, o conhecimento jurídico facilita a gestão procedimental da parte de este caso foi ajudada por a píter e a consulta previa. Sin embargo, neste processo se evidenciou a tensão e contradicção de interesses e posturas dentro das mismas instituições do Estado que os municípios são carantes de tal direito. Não houve acordo com o que dizem o Ministério do Ambiente e da Saúde do Exemplar. Não houve acordo com o que dizem o que dizem a Agencia Nacional do Departamento do Ministério do Ministério do Ministério do Ministério. Todos, como dizemos, em Colombia começaram a jogar um partido de que dizem de que dizem que dizem o que dizem o que dizem o que dizem até que chega a máxima instância e isso passaram um ano nesse processo desgastante para a comunidade. O outro é a alta capacidade do E. nação desses processos por companhias estatísticas que últimas terminam cobrando os direitos fundamentais das comunidades a pesar de que existam os instrumentos do Ministério adecuados. e isto é somente o primeiro logro agora é o processo de demonstrar afectaciones e compensación para esforzar e cuantificar todo isso. É muito probable que para que isso seja o período de explotación este é subacelado de todos os lados do seu período de vida até o 2025 ou 2030 máximo. ou seja, é muito claro terminar a declaração e irá nos processos. Por tanto, não se devemos manar con o muito, mas está no processo. E creemos que é uma necessidade imperiosa do que a experiência de trabalhar com a recidência e a capacidade de temas jurídicos para as comunidades de base na área de melhorar suas estratégias de lucha e sim os tratos de la vida social e os impulsos de vida de vida. Aqui não mencionamos por exemplo em minha reunião que os negócios em grande nível estão falando de cem de que também ocita por exemplo as comunidades campesinas são abusadas por isso porque há muito poder de lobby e de manejo da lei e as comunidades campesinas não disponen do dispositivo de consenso prévio para ir a luchar e combinar os proteger com os seus empregos. Podemos dizer também que na mesma constituição não há inequidades que tem o que os interiores de justicia aplicar cada nascimento a pesar de que a constituição reconhece que o derecho de poseer a nascimento da de o do o o o o o e nós vamos agora abrir para as considerações, para as perguntas, para o debate. Adivantar-se, então eu gostaria de ver que as pessoas se apresentassem. Obrigado. E desde 1986, terminou ajudando, compartilhando com outros ministérios, um quadramento de vacuna, seja para águas doces, salobras e salgadas. Eu acho bom recordar isso, né, no nosso país, que não é do país. E esse quadramento, que hoje foi construído em 2008, então você tem contabilidade, mal-grabilidade. Infelizmente, a Indoeb, a Agência Nacional Paisada, não conseguiu fazer o levantamento de todas as armas suficiáveis no Brasil, infelizmente, em Paris, nasce dois. Então, eu gostaria de reforçar um pouquinho o empalhamento de próprios lábios no Brasil. Obrigado. Mais algum comentário que a gente possa fechar? Eu gostaria de falar com os professores. Eu gostaria que eu queria que eu fizesse um pouco de uma flexão nacional, mas eu estava pensando que ainda ainda o controle de vetores e todo o processo sobre tudo relacionadas com o que tem que ser valia, a ciência, e muito bom, mas a questão da água, o controle de vetores e a água, o controle de vetores, enfim, com esses processos de reforma antes, por exemplo. E eu achei que era sempre um conceito de opção institucionalizada, como o conceito de opção institucionalizada foi construído e, quando disse, é um conceito alto que está mais focado, ou desenvolvido por você, ou na literatura. Então, pela disponibilidade que eu tenho, infelizmente, a gente só vai poder ter uma das suas perguntas e uma passada, através de que a gente faça as coisas, que a gente tem que fazer o prédio que vão melhorar. A legislação de água como um todo, ela é maior, porque, não sei, mas eu me desligia a água de abastecimento, desligia a uma questão de, para estourar, mas se ela pode atriz, relacionada aos limites de concentração, que relacionada, eu falei, ao ar, à água, qualquer coisa, eu uso o mesmo critério. Eu quis, também, fixar essa questão e, também, a questão do abastecimento, que é, da responsabilidade do Ministério da Saúde, porque tem implicações, essas contradições que eu quis fixar, exemplificar, com relação à questão, por exemplo, da própria, das contradições internas, dentro da saúde pública, frente à sua visão de vigilância em relação ao produto que foi atacado, que é o abastecimento humano. A legislação brasileira seria uma outra, uma outra, mas eu foquei essa questão pela relevância e pela falta de pensamento crítico, na própria saúde pública, frente à sua própria missão. Então, esse é o modo que eu falo, e aí, já, em relação ao interessante, que eu falei para mim, bastante, me abordaram, como a avaliação, por exemplo, do controle de, o modelo de controle material, que é, o mosquito é sempre, como a gente chama, porque ele é só, só com o mosquito, quando o mosquito fosse a causa daquela, daquele processo, como o ego vulnerável, onde se for que há ações para quebrar a cadeia de transmissão, desconsiderando, por exemplo, que a questão são os criadores dos mosquitos. Então, é o mosquito em si. O mosquito faz parte do ecossistema, está lá, só que criando condições, pela falta de saneamento, pelas questões de educação, falta de infraestrutura, etc., e o mosquito tem uma boa consistência biológica, muito grande, e ele se adapta a essas condições, assim como também se adapta ao uso dos venenos, quando o mosquito faz resistência, e aí, por exemplo, a gente pegar a história dos labricidas, durante muitos anos, aqui no Brasil, na Colômbia, quando o Lousão, por exemplo, o TB Foch, como um labricida, o organo corporal, na água de beber, isso começou aqui no Brasil na década de 60, em 68, durante a pandemia, o Brasil tem uma base militar americana, e eles foram experimentos, iniciados por essa base militar americana, e com toda qualidade do ambiente, eles começaram a introduzir a vacina como teste mesmo, e isso depois se adotou, o Ministério da Saúde adotou no Nordeste Brasileiro, desde 68, no Nordeste Brasileiro, sistematicamente se usa em água de beber, então, água de abastecimento, água para a cozinha, para beber, aquela água que se utiliza na casa, para o consumo. Então, esse é o aspecto que eu quero examinar, e é muito interessante também nessa história, que ficou, já em muitos anos, os estudos realizados, por exemplo, no Instituto de Ajeoma Galhães, da Fio Cruz, de Pernambuco, demonstrava que o mosquito já estava resistente ao TB Foch, que a Colômbia também está, mas eles continuam utilizando o TB Foch, nem eu sabendo que é ineficaz e novo, porque o mosquito está resistente, mas continuam utilizando, são toneladas e toneladas e toneladas de ferecoides que eram vidas na Colômbia, como eu disse, e como havia o Brasil, os pesquisadores insistiram em demonstrar e publicar aqueles sentidos, mostrando a resistência, inclusive, o Instituto Ajeoma Galhães foi punido pelo Ministério da Saúde, pela aplicação dos desafios, foi retirado desse Instituto a sua, como dizer, referência para avaliar a resistência do Instituto a veneno, e aí eles mudaram e introduziram um juvenóide, o que diz o Benjuron e outros parecidos, no lugar do TB Foch. Esse, o biotoxifeno, por exemplo, o biotoxifeno, por exemplo, são novos agrotóxicos, que tem função da visita, o biotoxifeno, por exemplo, ele causa, ele impede que o mosquito, a laura, se desenvolva em adulto. Como ele impede? Por uma ação teratogênica, faz com luz que fique com a sua genitália mal formada e não produz também o exosceleto. Essa é ação do biotoxifeno no mosquito. E isso vem ser utilizado há alguns anos, no nordeste brasileiro, no lugar do helicóptero. Então, aqui no nordeste brasileiro, se usa água enterrenada há muitos anos. Nós fomos surpreendidos em 2015 com manifestações a população do vírus da Zika e do mundo. E o Brasil, o Ministério da Saúde, uniu duas estratégias que está, a saúde, para utilizarem a mesma metodologia de controle do dengue, porque o crédito do Zika era também, como o Zika concluia, também, transmitido pelo Aedes aegypti. Então, se é o mesmo vetor, ele tem a mesma doença. E Zika foi tratado como dengue branca. E foi, então, em agosto ou setembro que começaram a surgir os casos do biotoxifeno, que até agora, sabe-se que tem uma relação com o vírus do Zika, mas não se explica porque, no contexto brasileiro, a incidência do biotoxifeno é muito, muito superior ao que outros estados do Brasil e outros países da América Latina. Inclusive, agora mesmo, a CDC publicou um estudo dos estados políticos, tem alteração, por exemplo, crianças, filhas de mulheres, que foram dispostos para o meu território de Zika. Algumas alterações neurológicas, tardias, mas não tem o que que se conduz. Na incidência, que teve, não acontece. Isso é que, desde que todo o contexto social, ambiental, da população pobre, não acontece, é desconsiderado na análise. Sabe-se, a pena se custa saber se tem relação Zika com a microcefalia. Mas por que, aqui no nordeste do Brasil, tivemos a incidência, a autismo de microcefalia, não temos explicação, por exemplo. Mas lá temos, no contexto, três epidemias que foram concomitantes, em população pobre, justamente em lugares com baixo saneamento e com uso intensivo de outros tipos. É só um elemento que meu texto não é analisado no modo de compreender a determinação social dessa epidemia. E só para analisar, mais uma questão importante. portanto, no caso da Zika, já sabe que o Curex também transmite o vírus do Zika, o Curex. Porém, o Ministério da Saúde não admite, não reconhece esse retorno na cadeia de transmissão. Porque, se reconhecer, vai tirar o foco, simplesmente, do indivíduo, que é responsável por conservar a sua água, que dá a questão da culpabilidade do indivíduo. Porque, no caso do Curex, ele está relacionado muito mais com a questão do saninho vírus, da falta de saninho vírus. Obviamente, no verso do governo vai admitir que o Curex, essa transmissão também do Zika, como a Fiocruz já demonstrou, de ter uma capacidade, uma competência editorial quatro vezes maior do que o Aedes aegypti, terá que admitir que é a falta de saneamento básico que é responsável por essa situação. Então, o governo oculta essa situação de vírus e expõe, ainda mantém, a ideia da culpabilidade das pessoas, que não cuidam da água, porque tem a plantinha, porque tem bando dentro de casa, porque guarda a água, faz o superfágio, etc. Então, mais uma vez, que aí tudo quebra a questão da portabilidade. E ao quebrar a questão da portabilidade por um programa de saúde pública que chama veneno de remédio, remédio para mosquito, remédio para parada, remédio para rato, remédio então para as fracas urbanas, remédio é um conceito farmacológico de cura, e veneno é um conceito que foi docida, é para matar. Então, essas inversões conceituais estão na base das ações de saúde do corpo e das ações de governo de ocultação de vírus, de ocultação da população para entender. O mosquito é sempre apresentado como um monstro chiquitante, que vai morrer de chiquitante, né? Essas fricuras todas. Nossos vários modelos colocaram que o Brasil não poderia ser colocado por um mosquito. Então, esses conceitos são realmente para ocultar a situação e realmente a minimizar o problema de uma melhor cuidado com as questões da parabilidade, da parabilidade, etc. Então, essas discussões apresentadas de desregulação, que apesar de ter uma boa legislação era a parabilidade, a gente vê muito claramente uma questão em que há um paradoxo de que o Ministério tem que cuidar da qualidade da água, embora tenha outros Ministérios, que cuidar das águas, dos financiais, etc. Mas a água é o abastecimento humano. Tem um Ministério que cuida disso, especificamente disposta pelo monitoramento e pela vigilância, e esse mesmo Ministério quer para a potabilidade, usando sistematicamente o envenenamento da água, um poder vetorial, que a solução não é por aí. mas não é por aí? Mas não é por aí? É essa a mão. É essa a mão. Eu agradeço a nossa peça de Rui. Aplausos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto